E se você não tivesse medo de nada? Você já parou para pensar como seria a sua vida? Essa vai ser a nossa reflexão de hoje. Se você não me conhece, muito prazer, sou o terapeuta emocional Joel Everton Rodrigo e nesse canal aqui nós temos a intenção de te fazer bem emocionalmente. Aos sábados tem reflexão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva e ative o sininho para que a gente esteja junto cada dia mais e eu possa te ensinar a ficar bem emocionalmente. Bom meus amigos, é o seguinte, deixe seu like também para que a gente possa ajudar outras pessoas. Muita gente coloca o medo como vilão, o medo é o errado, eu não quero ter medo. Mas você já parou para pensar como seria a sua vida se você não tivesse medo? Eu vou exemplificar aqui algumas situações para fazer você pensar. Imagine que você está andando na rua e você vai atravessar a faixa de pedestre. O sinal está aberto, tem carro passando para todo lado. Você não atravessa porque você tem medo. Se você não tivesse medo, você ia atravessar aquela faixa de pedestre tranquilamente e fatalmente seria atropelado. Imagine agora que você não tivesse medo e você vê um pitbull solto no meio da rua. Você, oh que cachorro mais fofo! Quando você vai colocar a mão no pitbull, você é mordido, porque você não tem medo. Imagine agora outra situação bem legal. Você está andando, indo para o trabalho tranquilamente e você encontra no meio da rua uma jaula que um circo deixou ali. Por acaso, nessa jaula tem um leão. O leão está preso dentro da jaula, louco, para lá e para cá. E você pensa, nossa, nunca vi um leão de perto. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer carinho nesse leão. Por que você não faz? Porque você tem medo de ser mordido. Mas sem medo você ia lá e provavelmente ia ficar sem braço. Só mais uma situação. Por que você não anda de carro a 180 por hora com os olhos fechados? Porque você tem medo de morrer. Tem medo de sofrer um acidente. E se você não tivesse medo? Você poderia colocar o carro a 100 por hora e abrir a porta. Meus amigos, o medo não é o vilão da história. O medo te protege. O medo existe desde a época dos homens das cavernas e existe para nos manter vivos. Para fugir de alguma ameaça. Se você está sentindo medo, significa que o seu organismo interpretou algo como perigoso. O que você tem que fazer é avaliar a situação. Mostrar para o seu organismo se aquilo realmente existe perigo ou não. E se em muitos casos o seu medo estiver aparecendo sem motivo aparente, o que você precisa fazer é uma terapia. Mas eu quero mostrar para você que o medo não é o problema. O problema é como você reage ao medo. E se você estiver passando por esses problemas de ansiedade e pânico e o seu medo estiver desregulado, chame nesse número de WhatsApp aqui para que eu possa te ajudar a ficar bem emocionalmente. Mas eu quero que você a partir de hoje compartilhe esse vídeo e reflita. O medo não é o problema. O problema é como eu reajo ao medo. Abraço e até o próximo vídeo. Abraço e até o próximo vídeo. Abraço e até o próximo vídeo. Abraço e até o próximo vídeo.